Oi povo santo, estou aqui cortando os retalhos, queria fazer uma live nesse momento, mas já sabe A bendita internet caiu, aí eu também estou usando aqui, gente, máscara, porque aqui está um furduço de retalho Que está lá no Rosa de Sanão Artesanato, que eu postei lá esse vídeo, desses retalhos Aí eu estou aqui, estou sentadinha aqui, estou usando a máscara por causa dos pozinhos, gente, é isso aqui, está vendo? Esses pozinhos aqui, paninho, e aí vem tudo para o nariz e aí coça E aí eu estou assistindo aqui, eu com muito orgulho, já trabalhei muito na casa dos outros, de branco, como de minha mãe Trabalhei muito na casa de branco, lavei muita roupa, muito banheiro, muita coisa já fiz, trabalhei muito Tive patrões maravilhosos e patrões carrasco mesmo, comigo não era carrasco porque eu não dava espaço para ser Então, eu estou, olha gente, esse período aí, a gente só vê o lado ruim, como eu costumo dizer das coisas, né? Mas se você for reparar, vamos ver o lado bom, né? Vamos ver se agora os patrões, você que é patroa, né? Que está aí assistindo esse vídeo O quanto de falta a sua empregada está fazendo Porque hoje em dia, eu estava assistindo uma reportagem aqui agora, assistindo aqui A televisão, que eu fico sentada aqui assistindo os vídeos de vocês E assista a televisão E aí eu estou ouvindo uma atriz, né? Falando que a casa dela agora, ela... Oh, porque nessa época, a gente vem reparar que a gente não precisa de tanta coisa Que minha casa é muito grande, mas sabe por que, minha filha, você está dizendo isso agora? Porque você está tendo que lavar vidro, você está tendo que lavar banheiro Você está tendo que lavar roupa, mesmo botando na máquina Sua máquina não tem mão para botar lá no varal E suas empregadas estão em casa, porque tem que ficar em casa, né? Apesar de que pelo gosto de delas, acostumada guerreira, mulher guerreira A retada, a batalhadeira, que é a empregada doméstica Uma profissão que muita gente não dá valor, gosta de subestimar Mas aí de nós, né? Eu digo de nós porque eu já fui essa classe Hoje eu não trabalho mais como empregada doméstica Mas já trabalhei muito, entendeu? Hoje vocês estão sentindo falta E hoje não precisa mais casa grande Pra que essa casa grande toda? Sabe por quê? Porque vocês estão tendo que pagar o pau Porque vocês estão tendo que pôr a mão na massa Entendeu? Eu não estou falando aqui não Porque se tem condição de pagar, tem que trabalhar Tem que ter uma pessoa assim dentro de casa Mas desde quando você respeite essa pessoa? Desde quando vocês considerem? Sabe o que aconteceu comigo, gente? Uma vez? Sabe o que aconteceu? Vou te contar Eu trabalhava em uma casa Que, olha, eu aprendi tanta coisa com essa pessoa Com essa patroa, aprendi mesmo Mas ela tinha um costume Vou contar um pouquinho pra vocês aqui Ela tinha um costume De vez em quando só tomar piada Aí quando foi um dia Eu tava tratando as carnes Botando os bifes nas vasilhas Ela disse a mim É porque a empregada da minha irmã Come A empregada da minha irmã Não come o tipo de carne que minha irmã come Não Comprar outro tipo Ah, porque ela não Eu digo assim Como assim? Como assim comer outro tipo? Ela disse não Porque as carnes mais mole As coisas Porque as empregadas Eu digo não Mas se aqui na casa da senhora fosse assim Sabe o que ela ia fazer? Eu trazia minha marmita de casa Sabe por quê, minha senhora? Porque eu costumo comer bem Outra coisa, gente Você também Que é patroa Tem costume Não são todas, gente Eu não tô generalizando Mas nós somos empregadas Mas nossa casa também tem coisa boa Entendeu que na nossa casa tem coisa boa? Aí ela fez uma receita lá De uma comida E aí eu pedi a receita a ela Aí na receita tinha molho shoyu Tinha azeite doce Tinha umas coisas Sabe o que ela disse? É, mas se você quiser substituir Você pode botar Eu digo não Eu não vou substituir não Porque lá em casa tem Graças a Deus Eu trabalho, minhas compras Eu faço e gosto de tudo Quando é bom Quando eu não tenho o dinheiro pra comprar Tudo bem Mas Deus me dá condição Eu compro Lá em casa tem molho shoyu Tem mostarda Tem assim Tem tudo aqui em casa Que eu compro Então às vezes tem o costume De achar que na casa dos outros Come caviar E na nossa casa que é pobre Come sardinha Não sabendo a vitamina que a sardinha tem Então hoje Com esse negócio aí Da quarentena Tá todo mundo achando Passando roupa Todo mundo As patroas Tá tendo que fazer as coisas Ah, por quê? Deus permitiu Que é pra você Dar valor A sua empregada Entendeu? Pra você não ficar de bico feio Um momento que ela chega à tarde Porque foi alguma coisa que aconteceu Entendeu, gente? Nós temos que valorizar Porque um não vive sem o outro Não Assim Esse mesmo Essa mesma casa dessa patroa Que eu Quando ele ia me pagar o dinheiro O meu patrão Sabe o que era que ele dizia? Ia me pagar Aí, gente Era o recibo Não tinha No banco, não Não era no banco, não Aí me dava o recibo Tudo anotadinho E ele tinha assinado Minha carteira Entendeu? Mas não recebia no banco Isso aí tem um bocado de ano Aí na hora que ele passava o dinheiro Pra minha mão O salário, gente Naquela época Era duzentos e pouco Era alguma coisa assim Que foi Tem anos Tem uns dez anos Aí ele falou assim É pouco pra quem recebe Mas é muito pra quem paga Aí eu digo assim Tem empregada quem pode Quem não pode mesmo Lava seu banheiro Faz sua comida Porque tem empregada quem pode Aí ele disse Você é ousada, né? Eu fiz e muito Entendeu? Então não é assim que funciona, não Porque eu deixava tudo limpinho Quando eu saí Entendeu, gente? Sabe o que aconteceu? Quando eu peguei Cheguei pra ela O maior prazer que eu teria Era se ela escutasse esse vídeo Porque gostei muito dela Aprendi muitas coisas, gente Muitas coisas mesmo Principalmente que ela era Perfeccionista De coisas assim Ela me explicava Ela dizia Olha, Kátia Porque de tudo a gente tem que tirar, gente Coisas boas Ela me ensinou Organizar Ser organizada Com vasilha prática Essas coisas Porque eu sou meio bagunçada Eu sou limpa Muito limpa Mas eu não sou muito organizada Com esse negócio De vasilhinha Dentro da outra Essas coisas Eu não tenho essa Parafernalha comigo, não Não é só pressão, não Boto lá Pego E acabou Aí Ela Eu acho bonito, gente Quando é as coisinhas Tudo arrumadinha Mas eu arrumo Mas daqui a pouco Eu vou lá É bagunço Mas se você for pegar Tá tudo limpo E aí Ela Ela Me ensinou Muitas coisas Olha, Kátia Venha cá Presta atenção Ela costurava Mas não era costureira, não Ela era muito caprichosa E é Ela é muito caprichosa Entendeu? Mas só que assim Quando foi um dia Eu cheguei tarde Às vezes ela estava estressada Com o marido Quando eu meti a chave na porta Que eu entrei Ela com a cara feia Ah, porque se a hora De você chegar Não queria saber Se eu tinha pego Eu morava no subúrbio E ela morava no Campo Grande Um bairro nobre, né? Ali perto Vocês já ouviram falando No Teatro Castro Alves No Hotel da Bahia No Salvador No Campo Grande Eu trabalhava ali perto Coladinho ali Então ela Ah, porque eu não queria saber Se eu pegava ônibus cheio Se eu não pegava Não Entendeu? E outra coisa Ainda acertou comigo Pra eu ir um horário Depois mudou o horário Chamei ela Na cozinha Na real Com o marido Os filhos em casa E disse Olha, a partir de amanhã Eu não venho mais A senhora acerta Minhas contas Essa mulher entrou Em desespero Ah, porque as empregadas Que tinham aqui Não faziam Nada direito Aí um dia Ela ia botar Uma farda Aí ela disse a mim Você se importa Cátia De... A farda, gente Eu tô até cortando Retalho Era dessa cor Ela disse Você se importa Cátia De eu fazer uma farda Pra você Eu disse Nem um pingo É até bom Porque a gente Economiza a nossa roupa E fica mais bonitinha Né, gente? Eu achava lindo Gente, eu não tenho isso Quando eu vesti aquele vestidinho Com a vental Aquela toquinha Que eu uso até no canal Eu achava linda Eu acho, gente Porque é tão linda Uma profissão de doméstica E aí Eu peguei Cheguei Aí Teve minha roupinha E tudo Mas só que eu peguei Cheguei e falei A ela Eu não venho mais Sabe? Porque a senhora É muito incompreensível Eu chegava em casa Às vezes Eu digo Olha, eu tenho um filho A senhora acertou comigo Pra eu sair daqui Quatro horas Eu saio daqui Cinco horas Entendeu? Quando dava O horário De eu sair A filha Ia fritar pastel Fazer isso Fazer aquilo Pra eu lavar as vasilhas Eu não era nem Pra eu pegar mais, gente Mas eu ficava com a cozinha Que eu gostava tanto de ver E atrasava Pro meu lado Chegava em casa Sete, oito horas da noite Eu não dava tempo Fazer um café Pros meus filhos Uma sopa, nada Isso tudo eu disse a ela Aí sabe o que foi Que ela começou a chorar Porque não ia achar Uma pessoa igual a mim Porque eu era muito limpa E as empregadas Que tinha lá A vizinha dela Ela disse assim Minha filha Tinha uma vizinha dela, gente Que a empregada Da vizinha Já tinha 45 anos lá Entendeu? O filho dessa senhora Já tinha 47 Quando essa senhora Foi trabalhar na casa Dessa outra senhorinha O filho tinha dois anos Ela já era empregada lá Como não era mais uma empregada Ela já era praticamente Irmã Dessa outra senhora Eram duas senhorinhas E já tinha mais duas empregadas E a mulher disse a mim Menina A única que ficou aí Esse tempo que você tá aí Foi você Porque a maioria aí Só fica três meses E olhe lá Você é muito paciente Eu digo Não é porque eu sou paciente Não é porque eu não Eu não gosto que ninguém me pise Entendeu? Porque eu sei o meu valor Eu sei Você que é empregada doméstica Você sabe o seu valor Não abaixa sua cabeça não A Bíblia diz que a gente tem que ser submissa Aos nossos senhores Aos nossos patrões Sim Temos que obedecer sim Mas ninguém venha pra cá pisar em mim E nem em você Porque é empregada doméstica não Porque agora tá todo mundo aí Entendeu? Todo mundo aí Tendo que lavar latrina Tendo que lavar banheiro Porque os empregados Estão dentro de casa E agora tá dizendo Que a casa tá grande Eu não preciso Agora eu tô vendo Que eu não precisava De tanta coisa Mas por que não enxergou isso antes? Não é porque você paga um salário A sua empregada Que você acha que tem que pisar Tem que fazer Que tem que acontecer Não Eu não tô generalizando Viu gente? Que tem muitos patrões maravilhosos E outra coisa Quanto mais a pessoa tem Melhor Muitas vezes é o patrão Mas quando é Muitas vezes uma pessoa Igual a mim E você Que não tem nada E quer ter moral Quer ter empregado Gosta de botar banca Eu tive outra patroa Que só você vê Essa daí já foi igual Uma irmã pra mim Que depois se você quiser saber Essa outra história Dessa outra patroa Pra ver se é parecida Com a patroa sua Ou se você quer patroa Deixa aí nos comentários Que eu vou contar Porque é uma história Muito grande Ah gente É muita história Que eu já passei Então agora tá todo mundo Dizendo que suas casas Tá grande Então valorize sua empregada Eu digo empregada Porque muita gente diz Ah é secretária do lar Empregada Empregada porque é empregado Não é empregado Porque é de escravo Não Entendeu? Secretária do lar Sim Mas é empregada É uma pessoa Que tá empregada Na casa Entendeu? E é um nome Com muito orgulho Eu já fui empregada Doméstica Porque muitas vezes A pessoa Faça isso pra mim Eu não sou sua empregada Tá dizendo assim Que não trabalha Pra aquela pessoa Entendeu? Mas é porque os vícios De linguagem Botou tanta dificuldade Na vida da gente Que a gente pensa Que uma coisa é uma coisa E uma coisa é outra Entendeu gente? Porque eu sou polêmica Por isso Aí agora tá todo mundo Achando que a casa Tá grande Que não precisava Duas piscinas Porque tá tendo que limpar Tá tendo que limpar Viu? Então valorize E você também Que é empregada Que tem seu patrão Sua patroa Que são pessoas Ótimas com você Aproveite Porque é dali Que você tá tendo Seu dinheirinho Tá tendo seu trocadinho Pra você comprar Suas coisas Ajudar Tem gente que às vezes Porque Olha, olha Dona fulana Eu não vou poder hoje não Que meu filho tá doente Não sei o que Não sei o que Essa aí Que eu tô falando a você Eu tive um problema no pé Sério que eu quase Perco meu dedo Com a unha encravada Viu? Aí quando eu liguei Pra ela Pra dizer Olha, o que eu vou fazer Com não sei quem Quando chegar Porque não tem almoço pronto Nem pra dizer assim a mim E como é que você tá, Kátia? Como é que você tá? Tá bem? Ô minha filha Não, deixa pra você vir Quando tiver melhor Quando eu vi Esse tipo de gente Ó Corro fora Pico a mula Como quem diz o ditado Porque é gente que só Sabe se coçar pra dentro E eu tô fora Viu gente? É um pouquinho Dessa experiência aí Que eu tenho pra deixar pra vocês Se vocês querem ouvir A outra história Deixa aí nos comentários Que vocês vão ficar bestas Tchau 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 Tchau